Presta bastante atenção em tudo que eu vou estar falando aqui agora, porque é o seguinte, nesse vídeo eu vou estar te falando 14 motivos que você deve sair do Brasil agora em 2022 e viver uma experiência fora, em qualquer algum país que você escolher, qualquer país que você goste. Não estou falando exatamente de Portugal. Preste atenção nesse vídeo que eu vou clarear muito a sua mente que está aí do outro lado me assistindo, fechou? Se você está chegando agora nesse canal e ainda não me conhece, prazer. Meu nome é Iago Silva, mais conhecido como Negritinho pelo mundo. Nesse exato momento eu estou aqui do Parque das Nações. Acho que outras pessoas já viram alguns vídeos meus aqui no Parque das Nações. Vim dar um rolê, vim fazer uns vídeos por aqui. Já moro aqui em Portugal há quatro anos e também já de um período na Inglaterra, beleza? Então é o seguinte, cara, dentro desse canal eu posto um pouco da minha experiência de vida, eu falo um pouco da minha vida aqui em Portugal e das viagens que eu faço pelo mundo afora aí, né? Em breve eu vou estar trazendo mais conteúdos de viagem pra vocês aqui, fechou? E é o seguinte, cara, eu estava parando pra analisar que é o seguinte, tem muita gente que às vezes quer sair do Brasil e não coloca o plano dela em ação, né? E a gente sabe a situação que o Brasil vem caminhando de um tempo pra cá. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra clarear a sua mente que está aí do outro lado me assistindo. Fechou? Então eu vou estar falando 14 motivos pra você cair no mundo agora em 2022. Preste atenção nesse vídeo aí e vamos que vamos. Antes de eu passar pra primeira dica aqui, eu quero falar um negócio pra vocês. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo informativo. Então vai ser um conteúdo mais longo. Então é o seguinte, pra já eu te convido a se inscrever, tá? Nesse canal. Se você ainda não for inscrito aqui, dentro desse canal vai ter bastante coisa bacana que vai agregar algum valor na sua vida. E a outra coisa, paciência, pessoal. Veja o vídeo completo porque vai ter várias dicas, vários pulos do gato ao longo do vídeo. Então vocês têm que ver o vídeo completo, beleza? Se você não tiver paciência pra escutar o negritinho falar com calma, acelera um bocadinho o vídeo, tá? Acelera, bota no 1.5, tá? Que você vai absorver o conteúdo mais rápido, fechou? E você não vai estar perdendo nada. Então vamos lá pra primeira dica que eu quero dar pra vocês. O primeiro motivo que eu venho te falar aqui agora é a experiência de vida. Gente, isso não tem dinheiro no mundo que pague, tá? Ainda mais se você for jovem, se você for novo. E se eu soubesse disso, lá atrás, cara, eu tinha saído da casa dos meus pais cedo e caído no mundo mais cedo. Eu saí da casa dos meus pais com 25 anos, tá? Então tem muita gente que me segue aqui e tem essa idade, 25 anos, ok? Então tá na hora de você cair no mundo, ver coisas diferentes, fazer novas amizades pelo mundo afora, tá? Cara, colecionar momentos é isso que vai ficar pra sua vida. E quando você sai da sua zona de conforto e vai pra um outro lugar que você mal conhece, cara, aquilo ali é enriquecedor, tá? Você aprende muita coisa, você faz bons contatos. Cara, experiência de vida é uma coisa assim... Cara, que dinheiro no mundo paga, tá? Hoje eu sou muito grato por tudo que aconteceu comigo, porque é o seguinte, cara, eu passei por alguns momentos meio complicados na minha vida aqui fora, tá? Mas, cara, eu passei por muita coisa boa também e foi maravilhoso, tá? Então experiência de vida é uma coisa assim, essencial, ainda mais se você é jovem, tá? Eu te... Cara, te desafio a fazer algo diferente, a cair no mundo, a vivenciar coisas novas. Eu acho que isso é muito enriquecedor e pode agregar muito valor na sua vida ao longo prazo, fechou? Então essa é a primeira dica pra você. Vamos lá então pra segunda dica que eu quero passar pra vocês aqui, tá? Gente, a segunda dica é o seguinte, você ir atrás de novas oportunidades. Muitas das vezes tem pessoas que estão me assistindo aqui que ela mora no interior, ela mora numa cidadezinha pequenininha, né? E lá ela não tem oportunidade de crescer, de montar um negócio, né? Ela não tem contato com outras pessoas de cidade grande. E quando você tem uma mentalidade de pessoa que mora numa cidadezinha pequenininha, você pensa pequeno também, tá? Você tem o seu sonho na sua cabeça ali, muitas pessoas no Brasil, né? Eu tô falando isso porque eu morava numa cidade pequena também, pessoal. O que que ele quer pra vida dele? O sucesso pra ele é o quê? É ter uma televisão de 52 polegadas, ganhar um salário de 2 mil, 3 mil reais por mês, tá? Ter um carrinho, uma motinha pra ele passear e já tá bom. Ele tendo dinheiro pra fazer o churrasquinho dele final de semana, cara, pra ele ele tá feliz da vida, tá feliz da vida, sabe? Então tem muita gente, tá? Não é pouca. Se você conhece pessoas que tem essa mentalidade, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber, tá? Então é o seguinte, tem pessoas que pra ela, e tá tudo bem. Se você tá satisfeito com isso, tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas o que que acontece? Cara, quando você sai da sua zona de conforto e vai pra um ambiente diferente, você começa a conhecer pessoas diferentes, você fala assim, cara, eu posso mais. Isso que eu tava querendo pra minha vida é muito pouco, então eu vou atrás de mais. E, cara, aquilo ali te dá um ânimo a mais, te dá um fogo, uma sensação maravilhosa de você conquistar mais coisas, né? Antigamente eu tinha essa mentalidade, poxa, eu quero só um carro, uma motinha, eu construí minha casa aqui no morro mesmo, onde eu morava, né? E pra mim tá bom. Cara, depois que eu comecei a conversar com outras pessoas, foi clareando a minha mente, eu falei assim, não, cara, calma aí. Tem outras oportunidades, e eu posso alcançar muito mais daquilo que eu achava que era o sucesso pra mim, né? Então, é o seguinte, cara, eu acho que você sair do Brasil e ir pra algum outro lugar, algum outro país, tá? Vai aparecer novas oportunidades, vai clarear muito a sua mente pra você crescer, tá bom? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é desenvolvimento pessoal. Cara, você vai crescer tanto no seu desenvolvimento pessoal, você como pessoa, tá? E também pode clarear muito na sua mente pro lado profissional isso, beleza? Então, esse é o segundo ponto que eu queria passar pra vocês. O terceiro motivo pra você sair do Brasil agora e viver aqui no exterior, é o seguinte, é a famosa qualidade de vida que muitas pessoas falam por aí. Ah, eu vou viver na Europa que lá tem qualidade de vida, que lá é muito bom, que lá eu ganho dinheiro, que eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, por um lado, isso é muito legal, tá? E, cara, a gente vivendo aqui, a gente realmente tem uma qualidade de vida melhor que a do Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, que aqui a gente tem mais acessibilidade, a gente tem facilidade em algumas coisas. Porém, aí tá uma pegadinha nisso tudo, que é o seguinte, cara, pra você ter essa famosa qualidade de vida que as pessoas pregam na internet, não é da noite pro dia. Por quê? Quando você chegar aqui, você não vai ter essa qualidade de vida, porque você vai trabalhar bastante até você realmente construir a sua vida, formar a sua vida aqui, da mesma maneira que era no Brasil, isso vai demorar um tempo. É por isso que muita gente vem pra cá focada nessa qualidade de vida e chega um tempo, ela não aguenta mais e volta pra trás, porque ela vê o seguinte, que o começo, ele não é fácil, tá? Mas depois de um período, você fazendo boas amizades, arrumando um trabalho bacana, aprendendo novas formas de você fazer dinheiro, você vai ter a qualidade de vida que o pessoal prega na internet aí, tá bom? É por isso que eu sempre falo com as pessoas, cara, quando você vem pra cá, vem pra cá com a mente aberta pra você aprender outras coisas, além da sua profissão, além do trabalhozinho que você faz, tá? Porque se você quer realmente ter qualidade de vida aqui fora, você tem que fazer outras coisas, não depender somente do seu salário, somente do seu emprego. Então, aqui dentro desse canal, eu falo muito isso pras pessoas. Cara, aprende outras coisas, vai aprender sobre marketing digital, vai aprender sobre ganhar dinheiro no YouTube, eu sempre deixo o link aqui embaixo pro pessoal, veja os links na descrição, que são conteúdos que podem ajudar vocês, abrir a mente de vocês, tá? pra quando vocês chegarem aqui e começar a ganhar dinheiro de outros lados, fechou? Então, essa é a terceira dica que eu queria passar pra vocês. Antes de eu passar pra quarta dica, só vou te lembrar o seguinte, se você não deixou o like nesse vídeo, deixa o like aí, se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreve, cara, porque assim, tô me esforçando pra colocar conteúdo bacana pra vocês aqui, então, dá uma moral pro negritinho aí. Então, vamos lá pra quarta dica que eu quero passar pra vocês. Pessoal, é o seguinte, quando você sai do Brasil, você tá focado com a mente numa determinada cultura, né? A gente já tá acostumado com aquele ritmo que o brasileiro leva, tá bom? Quando você sai dessa zona de conforto e vem pra cá, pra fora, meu irmão, é uma cultura totalmente diferente, tá? Por mais que o português do Portugal seja parecido com o português do Brasil, gente, são modos de viver diferentes, modos de pensar diferentes, um lugar diferente. Cara, comida é diferente e, cara, isso é maravilhoso, tá? E isso engrandece a gente de uma forma que, assim, como é que eu posso explicar isso pra vocês? Cara, quando eu, assim, eu já tô morando aqui há quatro anos, né? Então, assim, eu já consegui me inserir na cultura, sabe? Eu tenho alguns costumes, já tô pegando algumas manias do pessoal aqui, tenho vários amigos portugueses, né? Então, querendo ou não, cara, essa minha parte da... da parte adulta da minha vida, vamos dizer assim, eu tô passando mais tempo aqui em Portugal do que no Brasil, né? Então, assim, quando eu volto pro Brasil de férias, eu vou lá passear e tal, eu penso que algumas pessoas estão paradas no tempo, né? Porque, assim, quem me conhecia, o Negritinho, de cinco, quatro, cinco anos atrás, não se identifica com o Negritinho de hoje. Por quê? Porque, cara, eu peguei outros costumes, tá? Eu me expus a uma cultura diferente. E isso, se você fizer, cara, você vai notar, daqui a dois, três anos, você vai notar diferença na sua vida, do seu modo de viver, do seu modo de agir, do seu modo de pensar. Cara, então, assim, eu acho que isso é enriquecedor pra nossa vida, da parte pessoal e profissional. Eu bato muito nessa tecla, tá bom? Então, te aconselho a cair no mundo e viver uma experiência dessa. a se expor a uma cultura nova, tá? Uma cultura diferente. Seja qual país você escolher, não tô falando só de Portugal, porque eu já vivi na Inglaterra também. Cara, foi um período, assim, da minha vida maravilhoso. Eu sem falar inglês, né? E aprendi muita coisa, aprendi os primeiros passos ali com o inglês. Chegou um determinado período que eu já tava desenrolando a minha vida sozinho, tá? Me comunicando com as pessoas, conversando, pedindo isso, pedindo aquilo. Eu já cheguei até a ajudar pessoas, tá? Então, assim, é muito bacana quando você tem essa experiência, beleza? Então, te aconselho a fazer isso também. Vamos lá, então, pra quinta dica que eu quero dar pra vocês aqui agora. Gente, isso daqui, eu acho que, assim, não é só pensando em mim, não é só pensando na gente, né? É o seguinte, o futuro dos seus filhos. Gente, vocês sabem que a educação no Brasil está muito complicada. Você criar uma criança no Brasil hoje em dia, além de ser caro, é complicado, porque a gente sabe como que as coisas estão andando no Brasil. Então, é o seguinte, eu não quero criar meu filho no Brasil. Assim, vai ser da vontade de Deus mesmo se tudo acontecer e eu tiver que voltar pro Brasil e criar meu filho lá. Mas, se for da minha vontade, eu não quero criar ele lá, eu quero criar ele aqui. Primeiro, que a educação é maravilhosa, né? Entendeu? Tanto aqui, quanto na Inglaterra, que eu já vi de perto. Deve ter outros países aí também, que a educação é maravilhosa. A criança em si, ela já cresce falando duas, três línguas. E isso é muito top, né? No Brasil, a gente aprende muito mal o português. Então, assim, essa parte, essa parte da quinta dica que eu quero dar pra você aqui, quinto motivo pra você sair do Brasil, é pensando no seu futuro. Se você é solteiro, você vai querer construir uma família, né? Você vai ter um filho no futuro. Então, assim, começa a pensar em longo prazo. Eu faço muito isso pra mim, pensamento de longo prazo, tá? Então, cara, se você tiver o seu filho aqui, primeiro que ele já vai nascer português, né? Ele já vai crescer com a dupla nacionalidade. Isso é maravilhoso, tá bom? Pronto. E segundo, cara, você expor o seu filho a uma cultura, cara, que é assim, é bem bacana, vamos dizer assim, cara, isso pra criança, a criança já cresce num outro nível. Então, eu acho que isso é muito bacana. Se você já tem família, já tem filho, e você, ah, meu filho já tá grandinho, já tá com 7, 8 anos, 9 anos, eu vou levar ele pra Portugal. Será que eu consigo me adaptar? Será que ele consegue se adaptar? Consegue sim, senhora, tá? Eu não tenho filho hoje, mas eu já vi muitos casais de amigos aí que tem filho, trouxe filho pra cá, o filho começou a se adaptar e já tá num outro nível. A criança já tava no Brasil, nem em inglês ela falava. Chegou aqui, começou a se inserir com os coleguinhas na escola, não sei o que, a criança já fala inglês, porque a criança tem uma mente muito boa, sabe? Ela absorve as coisas muito rápido. Então, o seguinte, isso é maravilhoso pra criança. Então, essa quinta dica aqui, tá? Não é pensando só na gente, é pensamento de longo prazo da família, tá bom? Negritinha, agora vocês sabem, né? Que Negritinha agora tá focado em construir uma família. Então, eu já penso isso assim, é muito pra frente, sabe? Longo prazo. Então, isso que eu senti a vontade de passar pra vocês aqui também, porque eu acho que pode clarear a mente de quem tá no Brasil. Fechou? Sexto motivo pra você cair no mundo e sair do Brasil exatamente agora, em 2022, não perder mais tempo, porque tempo, ele não volta atrás. Se você perdeu, já era. Networking, eu falo muito isso no meu Instagram, nos meus dois Instagram, falo muito aqui no YouTube também, networking vale mais do que dinheiro. Às vezes, você conhecer uma pessoa, pode mudar toda a sua vida. E o networking é muito importante, por quê? O networking, às vezes, ele pode te colocar em lugares, que mesmo se você tivesse todo o dinheiro do mundo, se você pagasse pra entrar, você não ia entrar, tá? Então, networking, conhecer pessoas boas, conhecer pessoas que vai agregar algum valor na sua vida, conhecer pessoas que vai chegar pra acrescentar na sua caminhada. Cara, isso é maravilhoso, e não tem preço no mundo que paga isso, não tem dinheiro no mundo que paga isso, tá? Então, é o seguinte, cara, eu já errei muito, eu já quebrei muito a cara aqui em Portugal, mas os momentos que eu quebrei a cara aqui, foram essenciais na minha vida, pra depois de eu quebrar a cara, eu conhecer pessoas boas, né? Então, assim, eu sou grato, até pelos momentos difíceis que eu passei aqui em Portugal. Então, assim, cara, eu sou muito grato por isso. Então, assim, hoje eu sou um cara de poucas amizades. Não tenho muitas amizades, mas os poucos que eu tenho do meu lado são os de verdade. Isso, você pode ter certeza disso, tá? Então, assim, cara, networking vale mais do que dinheiro, eu costumo falar isso pra quem me segue aqui, lá no meu Instagram, se você não segue, segue lá no Instagram, porque eu acho que, assim, cara, você ter uma rede de contatos boa, não só pra você sugar, mas pra você ajudar, contribuir também, cara, isso não tem preço, é uma coisa maravilhosa. E isso é pra tudo na vida. O networking funciona pra tudo. E eu costumo dizer o seguinte, cara, isso aqui é um exemplo de humildade, tá? Humildade. Você tem que fazer networking desde a garota de programa até o gerente pica de uma empresa, tá? Você tem que fazer networking desde uma garota de programa a um gari, a um gerente de uma empresa top, um CEO de uma empresa top, porque é o seguinte, meu irmão, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente precisa de todo mundo a todo momento, sabe? Eu tenho colegas aí que trabalham no esquema, né? Que ela tem contato de muita gente grande aqui em Portugal, entendeu? Eu tenho contato de gente grande aqui em Portugal, que pode me ajudar com não sei o que, né? Eu tenho contato com advogado que pode ajudar um amigo X. Então é o seguinte, cara, só pra resumir, tudo networking vale mais do que dinheiro. Faça boas amizades, independente do estado financeiro, independente se a pessoa tá em cima ou se tá embaixo, tá ligado? Você tem que ter humildade pra falar com todo mundo, fechou? Então é isso. Sétima dica que eu quero passar pra vocês aqui, essa daqui, vocês têm que prestar bastante atenção, porque é o seguinte, gente, vocês sabem muito bem que o real está cada vez mais desvalorizado. Então é o seguinte, meu irmão, você tem que cair no mundo o mais rápido possível e aprender a lidar com dinheiro forte, com moeda forte. E o que é moeda forte nos dias de hoje? É euro, é dólar, é libra, pra cima, fechou? Então, você tem que começar a ser normal pra você, a mexer com essas moedas, tá? Porque é o seguinte, meu irmão, eu vi um vídeo de um rapaz um tempo atrás falando o seguinte, que o real estava virando um dinheiro de banco imobiliário, que é uma porrada de nota colorida e que não vale merda nenhuma, tá ligado? Então é o seguinte, você tem que aprender a lidar com moeda forte e se possível, você começar a criar fonte de renda numa moeda forte. Então é por isso que eu falo com as pessoas que estão aqui, gente, sai do Brasil e vem pra cá com a mente aberta pra você aprender a ganhar dinheiro, tá? A você aprender outras coisinhas e se possível for online, melhor ainda, tá? Pra você fazer outras coisinhas em moeda forte pra tá pingando. Eu uso essa frase, né? Que tem que tá pingando de todo lado. Então é o seguinte, pode cair 10 euros, 20 libras, 30 libras, 30 euros, 30 dólares, tem que tá pingando de todo lado em moeda forte. Porque é o seguinte, gente, a gente sabe a situação que o Brasil tá, né? E a gente reza pra melhorar, mas pode entrar quem for, pode entrar quem for no governo que sempre vai ver esquema e o Brasil não vai mudar da noite pro dia. Então assim, se o Brasil não muda, quem tem que mudar é você, tá ligado? Então assim, ficar chorando no leite derramado, ficar só falando, ai, o Brasil tá ruim, o Brasil tá ruim e você não agir, a culpa é sua, tá ligado? Então é o seguinte, meu irmão, as oportunidades estão aí, você tem que enxergar a oportunidade de cair pra dentro, tá ligado? É isso que eu faço pra mim, fechou? Aqui embaixo na descrição, eu sempre deixo alguns links ali, você pode muito bem criar um canal no YouTube, ganhar em dólar, ganhar em euro, você pode aprender estratégias de marketing digital, começar a vender online, seja produto físico, seja produto digital e começar a ganhar em euro, em dólar, tá bom? Então assim, as oportunidades estão aí, dá uma olhadinha nos links que eu deixo aqui embaixo na descrição, que pode ajudar muito vocês, fechou? Então vamos pra próxima dica. Oitava dica que eu venho passar pra você aqui agora, e isso aqui, tem muita gente, tá deixando muita gente preocupada, né? Que é o seguinte, eleições no Brasil, Lula e Bolsonaro, o que que vai acontecer? Será que o Brasil vai ficar muito bom? Será que o Brasil vai ficar muito ruim agora em 2022? Meu irmão, a dica que eu venho dar pra você é o seguinte, cara, você tá vendo o barco afundando, né? E você vai ficar no barco fazendo o quê? Tá na hora de você cair no mundo, porque é o seguinte, na minha visão, posso estar errado sobre isso, independente de quem entrar, se é Lula ou se é Bolsonaro, o Brasil não vai mudar da noite pro dia, tá? Não vai mudar da noite pro dia, tem muita gente que foca muito na política, ah, eu gosto do Lula, ah, eu gosto do Bolsonaro, quando um entrar, o país vai mudar da noite pro dia, e não é assim que o negócio vai funcionar, se você tá vendo o barco afundando, pula do barco, cara, vai pro outro barquinho ali, tá? Vai lá seguir sua vida no outro barquinho, então é o seguinte, independente de quem vai ganhar as eleições agora em 2022, eu acho que você deve viver uma experiência fora, seja qual país você escolher, eu acho que assim, o Brasil não vai mudar da noite pro dia, se você tá aí, a sua vida tá ruim, você tá só reclamando da vida, tá na hora de você mudar um grau e fazer algo diferente, ficar aí, só reclamando da vida, não vai adiantar nada, fechou? Pronto, vamos pra próxima dica. A próxima dica que eu venho falar pra vocês aqui, eu acho que eu já dei um pequeno spoiler há um período atrás aí, tá bom? Que é o seguinte, o seu desenvolvimento pessoal e profissional, gente, quando você resolve cair no mundo a se expor a um ambiente diferente, cara, é lógico que você vai crescer muito, você vai ver coisas novas, você vai aprender coisas novas, tá? E você vai trabalhar com coisas novas também, sabe? Então é o seguinte, tem muita gente que às vezes trabalha no banco lá no Brasil e chega que vai fazer uma faxina, chega que vai trabalhar de secretária, chega que vai trabalhar numa restauração e tem muita gente que fala assim, ah, eu tô voltando pra trás, não gente, isso é experiência de vida, você tá aprendendo uma nova profissão e tem muita gente que às vezes que tava no Brasil na profissão X, ganhava até bem, mas não era feliz, chegou aqui, desceu um saltinho, foi fazer uma outra coisa nova, ela se reinventou e tá mais feliz aqui fazendo esse tipo de trabalho do que um trabalho mais antes que ela fazia no Brasil e não estava satisfeita ali. Sabe? Então é o seguinte, isso eu acho que é top demais, sabe? Pro seu desenvolvimento pessoal e profissional, eu acho que é muito enriquecedor, não só pra sua vida, pro seu corpo em si, mas pro seu currículo. Cara, o seu currículo ele enriquece de uma maneira assim, absurda. Imagina, eu fiquei aqui, pronto, morei quatro anos aqui em Portugal, morei na Inglaterra, vamos dar um exemplo que eu vá pra um outro país, né? Eles me perguntarem, e ah, você já trabalhou com o que? Atenção, porque aqui é o seguinte, no Brasil você tem que ter diploma pra tudo, né? Ah, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo. Aqui do outro lado, eles veem muito o que você sabe fazer realmente, entendeu? Então é falar assim, poxa, aqui eu já trabalhava com comunicação, eu tenho um canal no YouTube, ou eu já trabalhei com isso, já trabalhei com aquilo, já trabalhei no shopping, entendeu? Então isso é muito enriquecedor, isso se eu vou pra algum outro país aqui na Europa, ou se eu volto pro Brasil, né? E queiro arrumar algum trabalho lá bacana e tal. Então assim, eles vão me enxergar de uma outra maneira, poxa, ele já mora sozinho, já morou sozinho na Europa, já fala um bocado de inglês, já morou na Inglaterra, então, cara, as pessoas no Brasil que for me contratar, né? Se caso eu for fazer isso, elas vão me enxergar de uma outra maneira, com outros olhos, beleza? Então acho que isso é muito top. Décima dica que eu venho falar pra vocês aqui agora. Gente, isso aqui eu não vou estar falando muito detalhado não, porque eu acho que assim, outros canais aqui no YouTube falam da mesma coisa, que é o seguinte, cara, a questão da segurança, a gente viver aqui fora, a gente morar aqui fora, é bacana, sabe? Porque assim, a gente consegue andar na rua tarde da noite com o seu telemóvel na rua e ninguém vai te assaltar, né? É raro acontecer isso. Acontece? Acontece sim, senhora, tá? Mas, em comparação ao Brasil, não é nada assim, de outro mundo, igual agora. Eu tô aqui, nesse ambiente aqui, gravando esse conteúdo pra vocês, né? E tá tudo tranquilo. Tô vindo aqui com meu iPhone, tô com meu notebook aqui na minha mochila, sabe? Tranquilamente gravando conteúdo pra vocês. Agora, imagina, eu não tenho coragem de fazer isso que eu tô fazendo aqui no Rio de Janeiro, né? então assim, quanto mais tiver assim, um ambiente desse jeito aqui, sem passando pessoas aqui e tal, é mais fácil de você ser roubado, tá ligado? Então assim, eu não faço isso no Brasil, não tenho coragem de fazer isso no Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro, beleza? Então lá, eu não faço vlog, eu não faço nada assim, tá? Muito exposto assim, igual com notebook caro, com telemóvel caro, assim na rua, porque pode acontecer de eu ser assaltado, tá? Então assim, eu nunca fui assaltado no Brasil, mas eu conheço várias pessoas que já foram assaltadas no Brasil, né? E foi um dos motivos que fez ela sair de lá e vir pra cá, beleza? Então, eu acho que assim, não só Portugal, Portugal ele tá na, entre um, dois países, mais seguros do mundo, tá bom? Um dos países mais seguros do mundo, então pra vocês terem uma noção como que as coisas aqui funcionam, tá? E não tô falando só de Portugal, tem outros países aí, na Europa, na América também, que são seguros, e você tem que ver assim, qual que é o melhor pra você, se você tem vontade de sair do Brasil e cair no mundo, agora em 2022, que eu acho que assim, vai ser uma experiência muito top que você vai fazer na sua vida, vai ser uma decisão da hora. Décima primeira, essa daqui é uma das que eu mais gosto, gente, é uma das que eu mais gosto, porque é o seguinte, cara, você vai se tornar um antifrágil, tá? Você vai aprender a superar os seus limites, cara, isso é muito top, isso, porra, na moral mesmo. Eu chego até a arrepiar quando eu falo disso, porque é o seguinte, cara, quando você tá na sua zoninha de conforto, morando na casa dos seus pais, você tem comidinha ali, você tem, você não tem que pagar renda, né? Você vai ficar acomodado com a vida, tá ligado? Você vai ficar acomodado com a vida. Então é o seguinte, quando você sai da sua casa, você vem pra cá, pra fora, né? E você tem que superar os seus limites, você tem que falar assim, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer meu corre, senão eu vou ser despejado, eu tenho que pagar minha renda, eu tenho que comer, eu tenho que pagar minhas despesas. Cara, isso, cara, é um tapa na cara pra quem é solteiro, se você tá aí solteiro, tá na casa dos seus pais, acomodado com a vida, cai no mundo, meu irmão, que o mundo realmente vai te ensinar. Papo reto. Eu fiz isso pra mim e foi libertador, foi maravilhoso. Por quê? Cara, eu já tava no... Quando eu tava no Brasil, né? Eu tinha a lojinha de roupa e eu trabalhava numa empresa. Então meu salário na empresa, ela era mais ou menos... Era... Na altura, se eu não me engano, era 2,900, 3 mil. Meu salário na empresa, né? E eu tinha mais uma grana da lojinha. Então assim, eu tava tranquilo. Então assim, na minha mãe em casa eu não queria meu dinheiro. Eu dava pra ela só meu cartão alimentação, ela fazia... Ela fazia a compra, né? De casa com meu cartão alimentação e o restante do dinheiro eu só gastava. Torrava, botava mais roupa na lojinha e torrava com zoeirinha, festinha, baladinha e não sei o quê. Pronto. Então, cara, eu tava acomodado na vida. O que que eu decidi fazer? Sair do Brasil e vim pra cá, pra Portugal, né? E aqui, meu irmão, é onde o filho chora e a mãe não vê. Se você não trabalhar, você tá enrolado. Se você não pagar a sua renda, você vai pra rua, vai dormir na rua. Se você não trabalhar, você não vai comer. Então assim, aqui, eu aprendi a matar um leão por dia, como dizia minha avó lá atrás. Iago, quando você crescer, você vai ver como que mata um leão por dia e na altura eu não entendia. Hoje eu sei, tá? E aqui fora é um lugar onde ninguém ajuda ninguém de graça. Se você não aprender a desenrolar a sua vida, se você não fizer seu corre, você tá enrolado, tá? Então, eu aprendi a ser antifrágil. Vou explicar pra vocês, pra quem não sabe o que que é o antifrágil. Antifragilidade. São aquelas pessoas que se beneficiam até dos momentos complicados, até dos momentos ruins na sua vida. e eu passei por muito momento complicado aqui fora, tá? Que assim, já viu quando você bate na pedra? Você bate, bate na pedra, a pedra não quebra, parece que ela fica mais dura. Então, foi assim que aconteceu comigo. Você vai criando aquela casca, né? Quanto mais você quebra a cara, mais você vai ganhando forças, você vai ganhando um coletinho de forças ali. Aí, quando as pessoas vêm batendo em você, é como se não fosse nada, tá ligado? Então, eu fui criando essa casca, sabe? Então, eu fui me tornando um antifragilidade. Então, hoje em dia, acontecem algumas coisas na minha vida, eu falo, cara, isso daí pra mim é mole, vamos resolver isso. O problema tá aí, beleza, então tá, o que a gente tem que fazer pra resolver o problema? É isso, isso e aquilo, pronto, já tá, entendeu? Então, eu me tornei essa pessoa e você vai se tornar essa pessoa também. Você vai se tornar um antifragilidade. Aprender a lidar com as dificuldades, aprender a superar os seus limites. Cara, eu acho que assim, essa é mais top, tá por reto. Pega a visão aí. Essa é uma segunda dica, o vídeo tá ficando top, que tá quase na hora de acabar já. Então é o seguinte, se você chegou até aqui, gratidão, tá? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like aí, cara. Compartilha com algum amigo seu que esse vídeo vai ser um pá, um tapa na cara pra essa pessoa sair da zona de conforto e ela cair no mundo, tá? Não ficar aí no seu empreguinho mais ou menos aí no Brasil ganhando seus mil reais. Vem pra fora, vai cair no mundo, vai fazer algo diferente, beleza? Décima segunda dica que eu quero passar pra vocês aqui. É o seguinte, aqui fora você vai aprender a ganhar dinheiro, tá? Ah, Yago, mas o salário mínimo em Portugal é muito pouco. Beleza, se você chegar aqui e não quebrar a cara, você já tá top, beleza? Então mesmo você ganhando um salário mínimo, você consegue guardar uma beiradinha. Você consegue guardar uma beiradinha de dinheiro. Mas o que eu já falei lá atrás no começo do vídeo pra vocês, vocês têm que chegar aqui com a visão do seguinte, aprender a ganhar mais dinheiro de outras fontes de renda. Não depender de uma única fonte de renda. Negritinho, sempre deixa o link aqui embaixo dos treinamentos pra você aprender a ganhar dinheiro com o YouTube. Cara, graças a Deus, hoje eu tô ganhando de 3 a 5 mil no YouTube. E você pode ganhar também, cara. Às vezes você tem um conhecimento bacana aí, tá ligado? Que você pode começar a se expressar, você pode começar a falar pra câmera. Você aprender a ganhar dinheiro com o seu Instagram, isso é maravilhoso. Então é o seguinte, além do seu trabalho ou com o contrato ou recibo, que quando você chegar num determinado país, eu falo muito de Portugal, porque eu moro aqui em Portugal, né? Você vai ter o seu saláriozinho, você vai ter o seu emprego, né? Mas você tem que aprender a ganhar dinheiro de outros lados também, tá ligado? É isso que eu deixo os links aqui embaixo pra vocês aprenderem os pulos do gato igual o Negritinho aprendeu. Demorei, mas aprendi. E você não precisa demorar a quantidade de tempo que eu demorei pra aprender. Você pode aprender pra já. Entrar ali, clicar, ver o vídeo, né? Se se interessar, comprar o curso e seguir tudo passo a passo ali e depois de um determinado período você ver o dinheiro entrando. Olha que maravilha! Você pode fazer isso também. Então aqui fora você vai aprender a ganhar dinheiro, né? e depois começar a criar dinheiro em moeda forte. Olha que coisa maravilhosa, tá? Então, esse é o outro motivo pra você cair no mundo, tá? Começar a ganhar em euro, começar a ganhar em dólar, começar a ganhar em libra e depois você começar a criar as suas fontes de renda ali pra entrar mais dinheiro. Tem que estar pingando de todo lado. Pessoal, tá quase acabando, hein? Tá quase acabando, então vamos lá. Cara, décima terceira. Gente, o poder de compra aqui fora é muito alto, tá? Então é o seguinte, por mais que você ganha um salário mínimo, se você quer economizar, você consegue ir adquirindo alguns bens materiais, tá? que algumas pessoas gostam disso, né? Às vezes é um relógio bacana, às vezes é um computador bacana, às vezes é um carro bacana, né? Às vezes é um telemóvel bacana, né? E agora também tem essa possibilidade de você comprar o seu apartamento aí que é maravilhoso. Em breve vou estar dando mais informações pra vocês aí em relação à compra de apartamento aqui, né? Então é o seguinte, o poder de compra aqui é muito alto. Então é o seguinte, cara, às vezes você vê um telemóvel, um celular, um iPhone que é simples no Brasil. Pô, você vê um, porra, um iPhone no Brasil aí é papo de 10, 12 mil reais, né? É papo de quê? 12 salários mínimos é coisa de maluco. Aqui não, aqui com um salário mínimo e um mais um bocadinho, você compra o seu iPhone, tá? Lógico, né? Eu tô dando só um exemplo, pessoal, não é bem assim, você vai deixar de comer pra lá comprar o iPhone. É só um pequeno exemplo que eu tô dando, tá? No Brasil você precisa de 12, aqui você precisa de um, mais um pouquinho, no máximo estourando dois. Dois salários pra você comprar o seu iPhone. Às vezes um carro bacana, né? Ou um carrinho mesmo. Aqui com um salário você consegue comprar um carro. Com mil reais você consegue comprar um carro no Brasil? Não consegue, né? Aqui você consegue comprar um carrinho de churuquinha ali, mas pra você desenrolar a sua vida, pra você fazer o seu corre, né? No Brasil você consegue comprar um carro pra você fazer o seu corre em condições, com mil reais? Não consegue, tá? Então assim, o poder de compra é top, tá ligado? Mas tudo depende de você. Você saber gerir o seu dinheiro, tá ligado? Né? Você começar a ganhar dinheiro aqui, você torrar tudo, errar igual um negritinho a rolar atrás, que você vai se prejudicar cada vez mais, beleza? Você tem que saber administrar o seu dinheiro ali, que realmente dá pra você desenrolar a sua vida. Fechou? A última dica que eu venho dar pra vocês aqui agora é a seguinte, gente, essa eu acho que é uma dica bem bacana também, porque é o seguinte, a gente fala muito de trabalho, né? Quando a gente vem pra cá pra fora, a gente trabalha pra caramba, a gente trabalha, cara, final de semana é igual doido, né? A gente não tem feriado direito, mas uma coisa que eu resolvi colocar na minha vida, e você tem que colocar na sua também, que é o seguinte, o lazer, ele faz parte do processo. Escutem bem essa frase, o lazer faz parte do processo. Então é o seguinte, não adianta você vir pra cá trabalhar, trabalhar igual maluco, doido, você ferrar toda a sua saúde, você não tem um momento com a sua família, você não tem um momento de lazer, diversão, você almoçar, jantar no restaurante, fazer alguma coisa que você gosta. Não adianta. Então assim, cara, comecem a colocar o lazer na vida de vocês quando vocês vierem pra cá e pra fora, tá? E aqui, ele tem alguma, aqui que eu falo o seguinte, na Europa em si, tem algumas companhias aéreas, que tem os preços, né, de passagens bem acessíveis. Então é o seguinte, você consegue dar um rolê bacana, você consegue fazer algo bacana, conhecer outro país e gastando muito pouco. Cara, isso é maravilhoso, né? Cara, eu fui pra Paris, eu gastei 20 euros de passagem, 20 euros. Você consegue pagar uma passagem? Nem de São Paulo pro Rio com 20 reais, não tem como, né? Eu não conheço o Brasil, eu só conheço Rio e São Paulo. No Brasil, eu nunca viajei, por quê? Era muito caro, sabe? Aqui, Portugal, eu já conheço Portugal quase inteiro. Já conheço Portugal quase inteiro. Já conheci alguns países da Europa, esse ano, eu vou conhecer mais alguns, né? Tô na minha meta, esse ano, eu tenho que conhecer pelo menos mais três países diferentes esse ano, né? Já tá na minha listinha aqui, de alguns objetivos pra esse ano. Então, a gente tem essa facilidade, né? Então, tem algumas companhias aéreas aí, que tem passagens assim, com preço assim, bem bacana, que dá pra você fazer uma viagem a cada três meses, a cada quatro meses, sem gastar rios de dinheiro, sabe? Então, eu acho que é muito importante você colocar o lazer na sua vida. E você que vier pra cá pra fora agora, né? E já começar, já chegar aqui com essa visão, tá? Não enxergue com a visão de trabalhar igual maluco. Lógico, cada um sabe de si, cada um tem o seu objetivo, tá? Mas eu acho que não vale muito a pena você assim, cara, pesar a sua saúde, pesar o seu corpo, tá ligado? E você não viver. Você veio pra cá pra prosperar. Você veio pra cá pra viver bem. Não pra viver igual escravo, tá? Porque a escravidão já passou lá atrás. Mas tem gente que ainda vive na escravidão aí, mas por que ela quer? Tá bom? Pronto. Então é o seguinte, você tem que trabalhar sim, conquistar os seus objetivos, as suas coisas sim, tá? Mas o lazer, ele é muito importante e você tem que colocar isso na sua vida. Fechou? Pessoal, vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado de todos os pulos do gato que eu coloquei pra vocês aqui. Cara, me esforcei, vou estar trazendo conteúdos bacanas pra vocês aqui novamente. É o seguinte, e eu não vou estar falando só sobre Portugal, eu vou tentar falar de coisas do mundo, tá? que as pessoas que estão no Brasil precisam saber pra ela cair no mundo, pra ela fazer alguma coisa, não só aqui em Portugal ou em qualquer outro lugar que seja, tá? Então eu vou estar trazendo outros conteúdos diferentes aí que vai ajudar vocês demais que pode aclarear a mente das pessoas que estão aí do outro lado. Fechou? Então é isso, vamos que vamos pra cima sem medo de errar. Grande abraço!